Ele, ao nascer, foi com uma caixa de sapato. E olha o que fala, olha o que fala. Eu não tive uma infância, né? Eu não tive todos os acompanhamentos. Eu não tive todos os acompanhamentos que uma criança deve ter. De passar por todos os estágios e ter uma família e um pai. Então, brincando agora do berço ali, né? Da caminha pra cachorro. Imagina se eu tivesse um berço desse. Porque o meu primeiro berço foi uma caixa de sapatos. Então, era um sonho pra mim me tornar escritor, psicopedagogo, fazer três faculdades, pós-graduação, ser professor, empresário, corretor de imóveis, ator. Quer dizer, eu sonhava isso. E quem acreditava nos meus sonhos era eu mesmo. Tá vendo? As pessoas riam de mim, demonstravam de mim. Tá vendo? Olha onde ele nasceu, onde ele conviveu, dormiu até em cemitério, hoje é um sucesso. Porque ele acreditou. É o que eu digo, acreditar em si é o mínimo. E você é um cara que, com certeza, se ama. É apaixonado por ti. Não é? Eu ouço muitas pessoas dizerem, ah, eu te amo, eu gosto da fulana, não sei o que lá. Eu acho que o primeiro lugar é que tem que gostar de ti mesmo. Como é que tu vai gostar das pessoas se tu não gostar de ti? Evidente. Eu, por exemplo, eu sou perdidamente apaixonado por mim. E o melhor de tudo, sou totalmente correspondido. E outra coisa também é a gente prejulgar, julgar as pessoas, né? Como é que a gente pode conhecer as pessoas se não conhece muitas vezes a si mesmo? Então, Bibo, por tudo que eu passei, até onde eu cheguei, a minha trajetória, para a maioria das pessoas, eu sou uma exceção. E talvez um se salve que nem eu me salvei, porque eu dormi em casa abandonada, em cemitério. Por que eu dormia em cemitério? Eu fugia dos traficantes. Porque eles queriam que eu levasse drogas. Olha a situação. Dormia no cemitério para fugir de traficantes. Então, lá, ninguém imaginava que eu fosse dormir lá. Mas eu dormia sobressaltos, eu não tinha onde dormir. E tudo que eu trouxe até hoje foi o que a minha avó me passou. Porque eu vivi com a minha avó até os 10 anos de idade. E depois eu passei a dormir embaixo das casas, porque eu não tinha mais onde dormir. E, inclusive, eu fui preso com 10 anos, dormi num porão de uma dragacia, porque eu estava cometendo o crime de dormir embaixo do porão de uma casa, porque eu não tinha onde dormir. Então, eu sei bem o que é passar fome hoje, passar necessidade. O tanto que esses dias eu estive lá no Tesourinha, levando para as crianças desamparadas, 70 exemplares eu fiz uma doação. E os meus livros, cada livro, os meus infantis, foram dentro das sacolas de presente para cada criança, como motivação. Porque aonde eu vou, aonde eu chego nas escolas, parece que acende uma luz dentro daquelas crianças, de esperança. Eu fiz 35 feiras no ano passado, eu fui patrono de 12 cidades, Garibaldi, Gramado, e aonde eles lêem meu livro, trabalham meu livro, eles querem conhecer o Jorge, querem tocar, se o Jorge existe. Para eles terem uma esperança também de que eles podem conquistar e vencer e realizar o seu sonho. E vem aí o filme, Meu Nome é Jorge, eu vou ter uma pontinha lá. É um longa-metragem, né? Uma pontinha para mim. Seu primeiro programa de televisão foi aqui. Foi o primeiro, vai ter que vir aqui. O meu livro, né? E ó, a amizade torce por todos os times, lançamento quando? Lançamento dia 2 de setembro, às 15 horas, na Feira do Livro de Porto Alegre, na Praça de Autógrafo. E aí E aí E aí E aí E aí